O renomado pianista brasileiro Marcos Leite apresentou-se no Teatro Municipal José Café na sexta, 16h10, às 21h, em concerto que homenageou grandes compositores, com destaque a Franz Ventura, formado pelo Conservatório Padre José Maria Xavier de São João del Rei, um gênio de apenas 23 anos e maior compositor de música erudita da nova geração. Com um repertório cuidadosamente selecionado por ele, no qual sempre se destacam obras-primas de compositores nacionais, Marcos Leite levou o público ao êxtase. Destaque para a participação especial de seu aluno, Aleph, de apenas 17 anos, o qual executou um trecho do filme Piratas do Caribe, que é uma peça pianística bastante intensa. O pianista, dono de um extenso e premiado currículo e agraciado com quase uma centena de dedicatórias dos mais destacados compositores eruditas brasileiros, se destaca no cenário musical brasileiro. Ao final do concerto, o público presente reverenciou o notável artista. Aplausos